Oi gente, eu sou o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho por aí? Já pensou poder vender os seus produtos e não precisar se ocupar com o processo de envio das encomendas? Se sim, você precisa conhecer o serviço de Fulfillment. Vem comigo que eu te explico melhor. Roda a vinheta! O Fulfillment é um serviço logístico que tem o objetivo de fazer com que o pedido chegue até o cliente final. Ok, esse é o objetivo de qualquer venda pela internet, né? A diferença é como esse processo acontece. Quando o lojista recebe um pedido, a maioria vai ao estoque, separa o produto, prepara a embalagem, gera o frete e faz a postagem da encomenda. Tudo isso custa tempo e dinheiro. Já quem usa um serviço de Fulfillment só precisa se preocupar em receber os pedidos. Todo o trabalho logístico fica na mão de uma empresa terceirizada. O serviço de Fulfillment cuida de todos os processos, estoque, picking, packing, transporte e até a logística reversa. Na prática, a coisa toda funciona mais ou menos assim. A loja virtual recebe o pedido e repassa para a operadora de Fulfillment. Isso geralmente acontece com o uso da tecnologia, através de ferramentas online. O sistema do lojista, normalmente um RP, se comunica com o sistema da operadora de Fulfillment, que fica responsável pelo resto do processo. E será que existem vantagens em deixar a logística do seu e-commerce na mão de terceiros? Boa pergunta! O serviço de Fulfillment pode ser um grande aliado de quem quer reduzir despesas com armazenamento e transporte de produtos. Além disso, ele elimina a necessidade de manter um estoque próprio e todos os custos que vêm junto, como a manutenção, a segurança e a mão de obra. Diminui o tempo gasto em processos logísticos internos. Isso porque, na prática, o lojista só precisa monitorar a quantidade de produtos em estoque e repor quando necessário. Ajuda a escalabilidade do negócio, já que o lojista pode dedicar mais tempo às vendas. E o aumento nas vendas não gera mais trabalho manual para o lojista. Pode baratear as entregas da loja virtual se o armazém do Fulfillment estiver próximo de onde ficam a maioria dos clientes. E, por último, dá mais agilidade na postagem dos pedidos. Mas, para garantir essas vantagens, o lojista precisa ficar de olho. Na teoria, o serviço de Fulfillment só traz benefícios para o e-commerce. Mas, na prática, alguns problemas podem, sim, aparecer na execução do serviço. Atrasos na postagem, erros no preparo dos pedidos, danos às mercadorias. Tudo isso pode acontecer no dia a dia de uma loja virtual, contando com o serviço de Fulfillment ou não. A diferença é que, quando esses erros são internos, é mais simples de agir em busca de uma solução. Mas e quando as falhas vêm de outra empresa? Essa, talvez, seja a principal desvantagem do Fulfillment. A imagem da sua loja virtual fica atrelada à qualidade do serviço de outra empresa. Por isso, na hora de escolher uma operadora de Fulfillment, é preciso pesquisar muito e conferir a avaliação de outros clientes. Uma visita a sites como o Reclame Aqui são sempre uma boa dica nessa hora. E você sabia que o Fulfillment está entre as tendências para e-commerce apontadas por especialistas? Para pegar essa e outras dicas para a logística da sua loja virtual, confira o episódio do webcast do Melhor Envio sobre os desafios para e-commerce em 2022. É só clicar aqui no card. Ou, se você preferir, dá para acompanhar o conteúdo no seu streaming de podcast preferido. É só procurar por Melhor Que A Encomenda, que é o webcast do Melhor Envio. O link também está aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!